Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Trader PR mandou assim, eu peguei no celular da minha esposa, conversa com o chefe com um coraçãozinho no texto. Ela disse que é o jeito de conversar. É estranho? Nossa. Só cortei pra cara dele. Isso vai até mal pro meu coração. Vamos lá. É... É foda. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu falar aqui o que acontece é o seguinte. O único homem no planeta Terra inteiro que a mulher tem que ter algum tipo de carinho, pra mim coraçãozinho é carinho, é o marido dela, é o namorado dela. O único. O único. O único. Qualquer coisinha de carinho, lindo, que não sei o quê, é com o marido. Filho e o pai, no máximo. Boa. Acabou. Não existe essa possibilidade de não sei o quê, coraçãozinho. Ainda vou dizer mais. Qual era essa conversa com o chefe? No trabalho, só existe conversa de trabalho. Acabou. Não existe conversa para ela com outro homem. Se ela conversa com uma mulher, de boa. Uma coisinha lá de mulher e tal. Outro homem, não. Não existe. A mulher comprometida, ela só fala no trabalho de trabalho. Ah, mas é que ontem, pô, minha... Não, ela não fala essas coisas. Todo mundo aqui, todo mundo aqui, você, você, todo mundo aqui, no segundo grau, eu sempre uso isso com exemplo. Já estudou com uma garota que não dava moral, que era simpática, era legal, mas não dava moral pra ninguém. É essa mulher que você tem que namorar. Que ela começou a falar de... Por exemplo, ela tinha um namorado. Começou a falar de sexo, alguma coisa assim, ela se levantava e saía. Porque ela não se sentia confortável com esse tipo de assunto. Mulher comprometida não fala de sexo com o outro. Pode ser que sim, esteja ela, uma amiga dela, outra amiga e beleza. Ali no trabalho, conversa uma conversa. Agora, se tem outro homem presente, não existe esse tipo de conversa. Não dá abertura pra outro assunto que não seja de trabalho. Essa é a postura de uma mulher comprometida. E, lembre-se, tudo que eu tô falando aqui, isso é repor dois. Homem também. Não é pra ficar de papinha no trabalho. Que não seja de trabalho. Com mulher ainda falando de sexo, irmão. Não existe essa possibilidade. Tá louco. E no caso, na sua opinião, vamos lá que esse é um assunto também. A mulher, a sua namorada, tem um melhor amigo gay. Ah, boa pergunta. Isso já é diferente. É diferente. Vou até beber uma água. Molhar as palavras, assim, ó. É, pra começar, acho que eu te falei, eu até respondo perguntas de... Eu tenho várias perguntas de pessoas homossexuais na minha página. Tá tudo de boa. Acho que, pra mim, não tem essa parada. Essa é a gente responde perguntas de gay, meu irmão. A Green Peel é postura e respeito. Se o cara namora com outro cara, a mulher namora com outra mulher, meu irmão. Não importa, o importante é respeito, comprometimento, né? E tudo mais. Só que, pra Green Peel, o melhor amigo gay, primeiro nunca tem que ter pego mulher na vida. Meu melhor amigo é gay, tem três filhos. Aí é foda. Cansou de, né? Então, assim, tem que ser gay, meu irmão. Pra ser gay, tem que ser extremamente... Tem que ser gay de verdade. Gay que já deu um estalinho numa mulher, não pode ser mais. E, assim, no geral, eu acho que vai ter alguns problemas, porque eu não aceito que fale de certa forma com a minha namorada. Exemplo, gay, ele tem a mania de chamar a mulher de piranha, não sei o que. Aquela brincadeira. Não é uma maldade. É o jeito que ele fala. Corta. Já não tem que ter esse tipo de intimidade, entendeu? Já vai, obviamente, sair da colocação de melhor amigo, que não vai ter essas intimidades. Não vai ficar indo pra casa dele. E outra, o melhor amigo gay tem uma outra questão, que entra com o melhor amigo mulher da namorada. Tem que ser uma pessoa de índole. O cara pode ser gay, mas o cara pode ser gay, pode ser hétero, não importa, isso não vai fazer diferença. Mas tem que ser uma pessoa de índole. Gay, gay de verdade, gay que não ficou com a mulher. E tem que ser uma pessoa de índole, uma pessoa de caráter, uma pessoa de postura, respeito. Porque pra ser amigo da minha namorada, não pode ser qualquer um. Entendeu? E acabou. Não importa a orientação sexual. É, não, também não adianta o que a gente faz. Vim e ser, ah, eu sou gay. O cara com mão de mulher não é gay, pô. É que ele é gay, pode ser, mas ele pega a mulher também, tem desejo pra mulher. Bíblia. Posso virar uma... Tem alguma coisa que você quer pontuar ainda desse lado? A gente falou das amizades, né, bebezinho? Aquele que eu tinha interrompido ele, a gente voltou pra... A gente não falou de melhor amigo homem, né? Bom, então era isso que eu tinha te cortado lá pra gente voltar. Da mulher ter um melhor amigo homem. É incrível, né? Você me faz essa pergunta que existe, né? Existe hoje. Olha só, senhores. Eu sei que tem... Eu vou fazer meio irônica aqui, mas acredite se quiser. Nesse exato momento, tem um cara, tem um homem agora, nesse exato momento, que ele vai falar... Que ele, a namorada dele, tem um melhor amigo homem. Você acredita que existe isso? Só um? Eu tô falando assim porque é tão absurdo. Ai, Saldanha... Não, assim, então. Aí que tá. É... Pra você chegar no posto de namorado, você tem que primeiro chegar de melhor amigo. Você tá entendendo? E outra, não faz sentido nenhum. A sua fêmea... Pode soar meio, né? A sua mulher ter intimidade com o outro sacudo. Ela tinha, não tem mais. O outro sacudo não somem da vida dela. Eu tava conversando, foi até com... Qual o nome dele? Esqueci lá do... Ele fez uma live comigo, do submundo. O Júnior. O Júnior. Ele falou, ah, eu falei... Alguém falou sobre o melhor amigo, né? Não. Se eu entrar no relacionamento, o melhor amigo passa o número dois. Eu sou o número um. Foi isso que ele falou, não foi? É. Aí eu falei, entendi. Na Redpill... É que assim, a minha referência de Redpill são eles, tá? Então, tudo bem. Se a Redpill é assim, na Greenpill não. Na Greenpill, o melhor amigo dela, quando eu começo a namorar, ele passa pra inexistência. Ele desaparece da vida dela. E acabou a conversa, meu irmão. Não existe essa possibilidade. Aí você sabe que é o amigo bolado? Ó, se você tá me assistindo, se uma mulher fala essa frase pra você, não confia no seu taco, essa mulher, não tô dizendo todos, 99% trai o marido, o namorado. Não confia no teu taco. Trai. Falou, não confia no taco, é 99%. É porque eu não posso falar 100%, né? Mas você sabe que eu acho que é 100%, né? Mas pra ficar bonito na internet, né? Não confia no seu taco. Você sabe que eu acho que é 100%. Sabe o pior, Ibezinho? Eu sou o cara mais que... Um exemplo, você falou uma parada... Você falou que as pessoas chamam de tóxicas, né? Tóxicas. Aí você tá ligado, um exemplo. Você falou, mano, tem um fundaço ali de parada. Eu entendo o que você tá falando. Aí pega, Ibezinho, a gente rindo junto, todo mundo do estúdio é tóxico, viado, junto com ele. Eu com a Aline, quando a gente começou a se relacionar, eu brincava muito com ela, tipo em stories, de brincar no sentido, essas piadinhas internas, alguma coisa, nossa, fazia algumas zoeiras. Mano, as amigas dela chegam a pesar, a chamar ela de canto e falam assim, você tem que se livrar desse cara o mais rápido possível. Você tá conhecendo um cara tóxico, você tá se metendo num lugar onde você vai se arrepender a merda que... O bichão tá se coçando pra falar com o Zão. Claro, isso daí é... Não, com certeza, com certeza. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Eu já venho, já como? Ele já vai falando, já vai dando gatilho aqui. Cara, presta atenção. Você quer ver essa questão de tóxico? Primeiro é o seguinte, pra começar, as amigas da tua namorada, pode ver, todas vieram frustradas, relacionamento ruim, atraídas, tudo ruim. Elas não têm referência pra falar. Essa é a verdade. Não aceite crítica, não aceite que se metam no seu relacionamento, que tem um relacionamento bom. Você tem um relacionamento bom, você fala do relacionamento da outra. Pra começar, quando pega um maluco de postura, um maluco de respeito, um maluco que vai, né? Que tem um posicionamento, ele é tóxico. A grande maioria das amigas da tua namorada não vai contribuir, vem de relacionamento ruim, ele espera pra ver qual é a do cara primeiro, já vai condenando o cara, porque o cara tem mais certas atitudes assim, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Cuidado e fora as invejosas, né? O que tem, amiga e suas aí, ó, essas amigazinhas aí que vê que o maluco sujeita o homem do lado, vê que o maluco cuida o maluco, né? Aí começa a ver que ele é um pouco, tem um certo posicionamento, já vai logo, tem inveja. Na verdade, muitas vezes falam mal do teu namorado, queria teu cara. Essa é a verdade. Isso aí tem bastante. Tchau, tchau.